Marina de la Riva no Estúdio Show Livre. Marina, o que é chancleteira, hein? É um tamanco de madeira, tipo aqueles Dr. Shaw antigos, sabe? Que faz barulho. Que legal, eu tava pensando em outras coisas. Não, 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 pensei que fosse uma bicicleta, qualquer coisa. Pode ser, eles têm a versão de cada um, como que é, Felipe? A chancleteira. Quem é a chancleteira? Cachaceira. É, pode ser. Cachaceira, só joga, nasci em mangá. Em mangá, tá, sei. Enquanto a Marina toma uma... Enquanto você vai tomar uma água, que passarinho bebe, né, tal, você descansa um pouco, eu vou chamar a participação especial do nosso mestre do conhecimento, editor do showlivre.com, mister. Rodrigo Carneiro, o editor brasileiro. Palmas pra ele. E aí, visual cubano, hein, mano? Veja só. Olá, Marina, olá, banda. Como vão todos? Tudo bem. E qual a sua dica de hoje, Carneiro? Veja só, aproveitando aqui os sonidos de Cuba, né, cara, tenho aqui um DVD de um filme que tem uma história sensacional, né, Soi Cuba, né, ele foi encomendado para ser uma propaganda da Revolução Cubana, né, da Revolução Comunista, que houve na ilha ali em 58, só que não atendeu às orientações nem do realismo soviético, nem dos novos revolucionários cubanos ali. E o filme foi banido, né, foi banido por 30 anos e depois foi redescoberto aí por Francis Ford Coppola, Scorsese e tal, e é de fato uma obra-prima do cinema, assim, né, tem... é um delírio poético do Mikhail Kalatozov, né, um diretor soviético. E outra coisa interessante também é que, passados esses 30 anos, o filme também foi tema de um documentário interessantíssimo chamado Soi Cuba, o mamute siberiano, né, do Vicente Ferraz, um brasileiro até, que retrata ali as pessoas reencontrando o filme, falando com os atores que também tinham esquecido do filme, então fica aí a dica Soi Cuba. Pô, Carneiro! Palmas para o Carneiro, depois dessa dissertação... Você já foi para Cuba já, Carneiro? Eu gostaria, eu gostaria. Nós iremos ainda, com a nossa banda Bad Brain, fidel já não está lá, mas... Mas nós iremos. Obrigado, Carneiro. Você viu que é chique, hein? Você conhecia esse filme? Eu conhecia, conhecia. Como é que é a vida... Um mínimo, né? Ah, sim, né? Como é que é a vida de um músico cubano, hein? A música cubana é muito importante também pra eles, então são profissionais valorizados, respeitados, inclusive muito bem preparados. A escola de arte em Cuba é muito cuidada, valorizada. É só ver os representantes dele, mundo afora e lá na ilha também. Eu vi aqui, os dois tocam samba, axé, forró, toma qualquer coisa que pedir. E estudam pra caramba, não tem essa de receber só a música, entendeu? É que nem aqui no Brasil, que é a venda... Eu não disse isso. Aqui no Brasil é assim, sim, olha lá, ó. Eu não disse... Ah, o Flávio, né? Eu não disse isso. Olha lá, ó. Se não faz isso, tá fora. Ó, tá certo, hein, meu? Se não tiver swing já de cara, fora. Então, não vou nem entrar nem no primeiro, nem no pré-primário lá, na escola de música. Vamos lá, Mistíria Adeluna, tem uma pergunta pra nossa Marina. Ainda fazendo comentário sobre isso, a clave é praticamente a alma da música cubana, não é isso? Sim. Que o ritmo, assim, rock, tudo é mais um, dois, três, quatro, né? E a clave dá o ritmo da música cubana, não é isso? Espera aí. No rock, cubano coloca a clave no rock, coloca a clave em tudo o que seja a música, ele mete a clave. Sem te ferver. Não vou convidar você pra tocar comigo, não. Não, você só vai meter na clave, não. Não, vou tocar solo aí. Clemente. Vamos de pergunta aí, Mistíria Adeluna. Perigo. Perigo mesmo, música cubana é perigoso. É, amor. E eu acho que o calor são as luzes, né? São as luzes, são as luzes. A Mona pergunta é, Marina, qual a repercussão do seu trabalho em Cuba? Não sei, eu tô louca pra saber. Recebemos uma ligação de Fidel hoje. Ah, foi, né? Raul. Raul falou. É muito boa. A mim me encanta o trabalho de Marina de la Rio. Ele fez um discurso de 12 horas, mas a gente não conseguiu, né? Faz o download aí. Tá descendo. Olha, Clemence. Vamos lá, Mistíria Adeluna. Ainda a Mona aqui, a Marina, você trabalha com algum diretor artístico ou você mesmo dirige sua banda? Olha, não trabalho, tô com uma sugestão incrível de uma pessoa que entrou em contato comigo e eu acho que só tem a acrescentar. Talvez ela, até nem contei pros meninos ainda, é uma artista brasileira, uma credibilidade pelo menos no que eu enxergo que é muito bom e eu fiquei muito lisonjeada. Então, Mona, nos próximos shows, provavelmente ela vai começar a estar presente. Mas eu acho que a direção é a música e ela diz por si só e tudo que eu venho acumulando através do tempo, ela acaba aparecendo enquanto a gente faz música. Legal, Marilu. E esse arranjo aqui, essa última música, esse arranjo foi muito interessante, essa mistura de forró com... Oi, eu vou te dizer, eu queria fazer um forró no disco, eu gosto muito de música de raiz e eu queria... Enquanto eu tava fazendo o arranjo com o Davi Moraes, eu me vinha a La Mulata Tchancleteira na cabeça, que é do Ernesto Lecona, e eu falei, parceiro, você vai me achar uma doida, mas é forró com a Baneira e é assim que vai. Cara, e deu muito certo. Obrigada. Se fundiram, né? Se fundiram, foi de uma coragem, assim, porque são dois... a princípio você não acha que isso... Quase uma loucura, você quer dizer, você tá fino, né? É, eu não ia falar que você é maluca, mas já que você falou... Tudo bem, o disco já tá na rua, né?